A procissão é realizada há 28 anos. É organizada pelo Hospital e pela Igreja São Sebastião, que foi transformada no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida. São esperadas mais de 5 mil pessoas, devotos de Nossa Senhora. A imagem vai sair da Capela do Hospital Bom Jesus às 2 da tarde e segue em carro aberto até a Igreja São Sebastião. Lá será celebrada uma missa pelo Bispo Dom Sérgio Braschi, com a participação de padres de diversas paróquias da cidade.